Aqui galerinha, aquele mesmo processo lá, fazendo a forma aqui da corujinha, eu já risquei o formato dela no vidro aí ó E aí, como você está vendo aí o desenho dela, eu já risquei, colei aí as fitinhas de caixa de leite aí Já passei a vaselina, passei a vaselina tudo aqui dentro ó, essa parte aqui tudo, já passei a vaselina Já fiz o gesso aqui, e agora eu vou estar colocando aqui ó, tá? Lembrando que é essa corujinha ó O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o gesso Beleza? Nós vamos colocar a princípio, nós vamos colocar pouco gesso, tá? Vamos espalhar Vamos espalhar nos cantinhos ó O gesso ficou meio empedrado, mas não tem problema não Espalhamos, vou colocar mais um pouquinho aqui, que eu estou achando muito pouco ainda Aí nós não vamos preocupar com detalhe agora não, tá? Nós vamos colocar o gesso Não vamos preocupar com detalhe não Pode fazer aí Eu vou deixar Ela reta assim Vou balançar, vou balançar com o gesso É Coisa a mais dentro da forma, né? E aí o que nós vamos fazer? Depois, deixa dar uma secada Deixa dar uma secadinha pouca A hora que estiver durinho um pouquinho Muito não Um pouquinho Aí você vem, tá vendo esses detalhes? Tem lugar, assim no olho da coruja, sempre é mais fundo, tá vendo? No lugar dos olhos, sempre é mais fundo Esse lugarzinho aqui vai ser mais alto O biquinho Aqui também vai ser mais alto O peito dela aqui também vai ser A asa tem que ter mais gesso Aqui tá reto Tá reto Não me preocupa com Com os detalhes agora Beleza? Aqui no lugar do pezinho também Tem que ser mais gesso No Na No galhozinho aqui também Precisa ser Tá? Mas vamos deixar ela secar um pouquinho Porque depois eu vou lhe mostrar Um segredo Depois eu vou lhe mostrar aí um segredo Que vai ficar mais fácil ainda de você Fazer aí o seu molde Beleza? Lembrando que eu botei pouco gesso Nem encheu a beiradinha que eu fiz Nem encheu tudo, tá vendo? Ficou umas bordazinhas que eu deixei Vai ficar bem fina Vai ficar bem fina a beirada Porque até depois vai ter o acabamento Que a gente vai fazer com o estilete Beleza? Logo eu volto aí com Com a dica principal Beleza? Aí galerinha Voltando aqui com vocês É... Agora eu deixei o gesso secar um pouco, tá? Agora que vem o pulo do gato O que você vai fazer? Conforme o gesso tá seco O lápis pega Ó O lápis risca O que você vai fazer? Você vai É riscar mais ou menos Onde você vai ter que deixar aí É... Risca mais ou menos o desenho aí Eu vou olhando na referência, tá? Ó o biquinho O biquinho aqui Esse é o pulo do gato De deixar De deixar a massa secar Tá vendo? Um pouco Aqui o olhinho O outro aqui Lembrando que essa coruja Ela tá meio de lado, né? Aí aqui, ó Eu vou puxar aqui, ó Aqui Porque pra baixo do pescoço Aqui pra baixo do biquinho É... É mais fino Tem tipo um fundo, né? Nessa parte escura Beleza? Aí vem a asa O biquinho tá aqui A asa vem aqui, ó Aqui, ó A asa vem aqui Ela começa aqui Aliás, ela começa aqui E termina aqui, ó Embaixo Certo? Então isso aqui tudo Eu vou encher de gesso Isso aqui tudo Eu vou colocar bastante gesso Porque vai ser mais cheio, né? Pra dar o... Pra dar a profundidade Pra dar a profundidade Nos lugares mais baixos E nos lugares mais cheinhos É... Dar o formato aqui, tá? Agora aqui, ó O rabinho dela aqui Aí vem aqui o galho Tá? O galho começa aqui Aqui tem uma folhinha Ela é assim, ó Mais ou menos assim A outra sobe aqui Encontrando aqui E aqui vem o pezinho, ó Lembrando que o pezinho aqui também Tem que ser grosso, viu? Tem que ser grossinho também, galera Assim, ó Mais ou menos assim, ó É só uma marcação Pra gente ver aqui Mais ou menos onde é que vai É... Onde é que a gente vai botar mais gesso Tá certo? Então, aqui no peito dela Aqui também vai ser cheio Nessa parte aqui Vai ser mais cheia E a parte da asa também Agora, depois que nós Marcou aqui, ó A referência E o desenho no gesso O que nós vamos fazer agora? Olha só Já deixa o like Porque Uma dica dessa Ninguém dá aqui no canal, tá? Uma dica como essa Ninguém dá aqui no canal E... O que é que nós vamos fazer? Veja bem Vou... Vou estar preparando a massa de gesso E aí Já já eu explico pra você O que é que nós vamos fazer Beleza? Aguarda aí Voltei, galerinha Aí já vai deixando o like Porque essa dica aqui, galera Ninguém dá aí no... No YouTube não, viu? Só eu mesmo aqui Olha pra você ver Agora o que é que nós vamos fazer Eu fiz o gesso Preparei o gesso aqui nessa vasilha Ele tá um pouquinho duro Eu deixei ele um pouquinho duro Já pra... Pra me mostrar aqui pra vocês Nos lugares mais... Onde vai ser mais cheinho O que é que eu vou fazer? Olha o que é que eu vou fazer Lembrando que ali a referência Aqui, ó Tá o desenho, tá? Eu vou colocar o gesso Eu vou seguir o desenho que eu fiz, tá? Mais ou menos o desenho que eu fiz Tá? Aqui na asa Na asa aqui, ó Aqui no rabinho Ele vai tá mais escondido Então vamos deixar isso aqui Não vai por aqui O pezinho As folhinhas As folhinhas eu nem vou colocar muito, tá? E aqui, ó Tô achando que vai faltar gesso, viu? Vai faltar gesso Mas espera aí Que nós vai resolver esse negócio Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vim aqui, ó Lembrando que o gesso não secou ainda Vou pegar e vou vim Fazendo assim, ó Por quê? Por que é que eu tô fazendo isso? Porque depois nós vai trabalhar com estilete, tá? Nós vai fazer os formatos aqui depois com estilete Bem trabalhado, né? Aqui é só uma demonstração Porque sempre vai ter as partes mais As partes mais grossas, né? Então É Fica mais fácil você fazer assim, ó Ó O lugarzinho do olho ali Ah, mas o gesso não vai secar Não vai Grudar no de baixo Vai, sim Até porque eu não deixei ele secar muito, tá? Eu não deixei ele secar muito Aqui, ó Tá? Só pra Só porque aqui tem as partes mais altas, ó Ó Porque isso aqui Depois nós vai trabalhar com Com estilete, que nem eu já falei Aqui, ó Ali no peito dele Dela Da corujinha Faltou gesso Faltou gesso ali Depois não vai pegar Depois não vai pegar e Fazer mais Fazer mais um pouquinho, tá? Vou pegar aqui Essa coisa de ferro aqui, ó Vamos fazendo isso aqui, ó Tá? Aqui também Porque depois nós vai trabalhar certinho Isso aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui no lugar das folhinhas também Até porque depois nós vai trabalhar isso aqui A maioria dos detalhes que vai ser no pincel, né? Então Não precisa detalhar nada agora Só mais ou menos uma Uma demonstração aí Fica bem mais fácil de fazer Aí, galerinha Eu vou fazer mais um pouquinho de gesso Porque o gesso não deu Tá? Pra nós fazer essa parte aqui, ó Do peito aqui, tá? Essa parte aqui do peito também pode encher ela Só que ela vai ser mais baixa um pouquinho Do que a asa Ela vai ser mais baixa um pouquinho Mas nós vai poder encher ela também Beleza? Essa parte aqui nós vai estar enchendo ela toda, ó Só aqui Do começo do rabinho aqui pra cima Beleza? Aí, galerinha Eu fiz mais um pouquinho de gesso Só pra nós colocar aqui, ó O lugar do peito dela, tá? Aqui, ó Ela não vai puxar até aqui, ó Ó Pronto Porque aqui depois nós vai trabalhar certinho isso aqui Aqui em cima, ó Aqui você pode colocar um pouquinho Não muito, mas Depois nós vai arrapar com o estilete Tá? Aqui, ó Caiu até demais aqui, mas Nada demais Que não possa ser consertado Agora aqui, ó Vou pingar um pinguinho Pinguei E do outro lado, ó Pinguei Tá vendo? Aqui, ó Essa parte aqui também da cabecinha dela aqui, ó Você pode colocar um pouquinho Porque os detalhes vai ser depois Pronto, galerinha Tudo certo Aqui na Na orelhinha aqui, ó Vou colocar também O gê seca muito rápido, viu? Muito rápido Mas deu aí pra nós preencher, tá? Aqui, ó Um rabinho dela aqui, ó Não precisa Eu não vou colocar Porque depois Os detalhes eu vou fazer com o estilete, né? Então não vai precisar Agora o resto aqui, ó Quando for amanhã Tipo, eu tô fazendo agora de tarde Quando for amanhã Você já pode pegar E... Pegar o estilete E ir desenhando Olhando pra referência Fazendo aqui, ó Beleza? Depois eu vou lhe mostrar ela Depois que eu fazer os detalhes Eu vou lhe mostrar como é que ficou, beleza? Aí você vai ver como é que ficou os detalhes Beleza? Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Deixa o seu gostei aí Porque essa dica aqui, ó É especial E pra você que quer fazer Suas próprias Formas aí Seus próprios moldes aí, ó Tá? Então já deixa o seu like aí Deixa o seu gostei, beleza? Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder aí Os próximos vídeos Que eu vou estar postando por aqui Beleza? Mostrando pra vocês aí, ó É... O molde aí da... Da corujinha aí, ó Que eu mostrei aí no vídeo, ó Anterior Mostrando aí o molde Depois de trabalhado, tá? Nesse mesmo vídeo que eu mostrei aí Depois de trabalhada Olha só como é que ela ficou, olha Que top Aí depois aí é só fazer a forma, ó Tá? Trabalhei ela com a faquinha de... Lembrando, galera Que se você for fazer esse trabalho Você usa a luva, tá? Usa a luva aí porque... É... Corre risco, tá? Mas olha pra você ver que molde que ficou Olha As folhinhas O pezinho dela O galho As peninhas Top, top Beleza? Deixa o seu like aí Deixa o seu gostei E não perca aí os próximos vídeos Que eu vou estar trazendo aí, beleza? Terra... E aí